Música Presidente da República, Tulum Família, é uma deficiência na entolo e o atular. Música Presidente da República, Juscaram Zorta, foi o apoio humanitário, mas não falo com o ano na entolo, nem bem, sofrer mortes mentais na física, e a Suku Makadiki, Posto Administrativo Atular e Município Viquequem. Há foi na recondição, e não falo com o ano na Uansira e a Social Media, e a Fulambalo Luba, Presidente da República, Orientaqueiras, Equipa, Assessoria e Apoio à Sociedade Civil, no Serviço Social, Hori Haka, Direitamente, para a Residência Portador de Ficência na Entolo, e a Posto Administrativo Atular e Município Viquequem. É uma mão boa, é uma mão boa, é? É uma mão boa, é? Eu souber, Your Presidente, Magaruko Quedas, e a perceber comodam o documento, onde falo, como eu falo, a filma que é a família, e a família que é a família kafka, e a enferma que é a mãe, é uma deficiência, Luiz Chimenez, agradeça para o Presidente da República e para não conseguir uma família vulnerável. Obrigado. 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 Obrigado.